Estamos iniciando a videoaula 419, Prendedor de Roupa, Inventor 2023. Aqui está o corpo do prendedor. Lembrando que essa videoaula é sugestão de um aluno, inclusive as medidas desse desenho ele me enviou. Muito obrigado a este aluno que me enviou o desenho. Aqui estão as medidas em 2D do prendedor. Vamos aqui em novo, métrico, Standard Milímpicos IPT, Inventor Part, Criar. Iniciar o esboço 2D, plano XY. Vou fazer aqui um perfil assim. Esta linha, comprimento de 74, vou fazer uma linha aqui, 7 milímetros de altura. Eu vou fazer um círculo, diâmetro 10. Vou fazer uma linha daqui para cá. Deste ponto central até esta linha, 1 milímetro e meio. Esta medida, daqui até este círculo, é 8.77 mais 7, que vai ser o raio. Ok. Vou fazer uma linha pegando aqui, vindo para cá. Aparar. Aparar. Alinhamento, eu pego este ponto com este. Aparar. Outro círculo aqui, diâmetro 7. Desse círculo até esse, 30. Estender. Estender. Desta linha, até esse centro. neste ponto até aqui, deixa eu descer um pouco aqui, desse círculo até aqui um milímetro, se não fica ruim para pegar a cota, estender, aparar, vamos alinhar esse ponto com este, agora sim está certo, aqui um milímetro, essa medida 7 está no centro do diâmetro 7, do círculo 7, cota um milímetro, e aqui eu vou dar um ângulo de 12 graus, arredondamento de 7, selecione aqui e aqui, um retângulo, esta medida daqui, aqui é 23, 2.5, por 2.5, aparar, vamos pegar esse ponto com este, a seritravo, 2.5, e encerrar, vamos voltar aqui, que eu gosto de travar, editar esboço, aqui é 12 graus, ok, agora sim, e encerrar, extrusão, simétrico, 10 milímetros, ok, arredondamento, de ponto 5, vamos arredondar esta aresta, esta, 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 e esta, é só dar ok, está pronto, o corpo do prendedor, agora é só fazer a mola, e depois a montagem, selecione aqui, e dê uma aparência, ou um vermelho mais escuro, eu queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas, enviando mensagens, sugestões, se inscrevendo no canal, obrigado a este aluno que me enviou este desenho, esta sugestão, muito obrigado a todas as pessoas que estão me ajudando, e mais uma vez, muito obrigado a todas as mensagens muito gratificantes, muito obrigado a todos, e até a nossa próxima videoaula.